Cadê? Tudo bem, mano? E aí, bom? Bom, pô, você é feio pra caralho, hein? Meu Deus, cara. Porra, lógico, filho. Se fosse bonito, era modelo, não era político. Vou postar lá no Twitter, lá, que você vai participar aqui. Você dá RT lá? Sim, senhor. Pera aí, deixa eu entrar aqui. Beleza. Ô, Kim, você tá solteiro? Sim, senhor. Você tá solteiro ou não? Tô solteiro, cara. Por quê? Ah, não, pô. Porque, ó, tinha um boato aqui que você tava namorando. Não, tô não. E a gente ficou meio assim, né? Pô, será que o cara tá namorando? Mas agora a gente fica mais aliviado. Ô, Nicole, você tá me escutando aí? Tava vendo aí essa grande passação de vergonha aqui desse programa. Gostei. Coisa constrangedora é comigo mesmo. Pô, não. O começo tava legal. Você viu o Xaveco do Homem-Aranha, não? Não, eu não sei. Eu só sei que o sujeito aqui tava quase, mano, chamando a Polícia Federal, que ele tava aí falando que faz importado, mas no final das contas era contrabando, muito claramente, né? O sujeito depois falou, eu não, quero ganhar dinheiro, mas licitamente. Quem é que completa a frase com licitamente, que se você não comete um ilícito, não é mesmo? E depois, já perguntando se a menina fuma maconha e tal, eu tive que, em breve, vou ter que declarar a prisão em flagrante desse sujeito aí, porque eu tava assistindo, né? Então eu tenho um dever. Tá certo. Ô, Nathalie, você tá me escutando aí, pô? Ô, vem cá. Ah, agora sim. Olha, que mulher maravilhosa. Moça bonita. Tudo bem, Nathalie? Olá. Vem cá. Pra quem não lhe conhece, se apresente aí, você pode se apresentar. Apresente também o pessoal aí. Ele me chama de Nathalie, mas é Nathalie. Você é burro, é? Eu moro em São Gotardo, interior de Minas, tenho 19 anos e sou estudante de Direito. Beleza, então. Estou pela segunda vez aqui, passando vergonha, mas acho que hoje vai ser mais light do que a última vez. Beleza. Ô, Kim, eu vou te mandar o link lá. Sim, senhor. Não achei o seu tweet aqui ainda não, galera. Eu vim postar aqui, mas eu vou te mandar o link, aí você cota, aí você comenta estou ao vivo, eu dou RT, pode ser? Não. Aí eu dou RT no seu post, pode ser? Não. Não, bota assistindo ao vivo, conhecendo mulheres. Exatamente. Ô, Nathalie, você é mineira, né? Não, não vou colocar isso aí não. É muita vergonha já pra mim. Ô, Nathalie, você é mineira, não é? Sim. Você tem queda por mineira, SkinCatagri? Ah, é bom, né, mineira. Geralmente é... São sujeitos que comem pela beirada, né? Os sujeitos que fazem muito bem a política. O pessoal do Centrão é muito de Minas Gerais. Sim. Sim. Ó, vem cá, você postou lá? Ó, já gostei, ó. Tá vendo? A pessoa já é uma pessoa que tem convicções políticas. Exatamente. Enquanto isso, você vai falando aí o que você faz da vida, quantos anos você tem, pra quem não lhe conhece, se alguém não lhe conhece aqui, pode falar. Tá me escutando, porra? Nossa, cara, que grosseria falar assim, pra nós. Não, achei que você não tava escutando, achei que você não tava escutando, desculpa. A moça. É com você. Ah, é comigo? É. É com você, porra. Ah, porra. Então, eu tô mostrando aqui, tô escutando, porra. Ah, eu quero... É pra você, ela já se apresentou, ela já se apresentou, porra. Ah, caralho. É, porra, sou o Kim, estudo direito, e quando eu não tô estudando direito, eu tô fazendo lei. Beleza, quando você tem? Tenho 25 anos. Beleza, ó, vou te explicar como é que funciona. Você tem cinco minutos pra tentar conquistar o coração da nossa mineira Nathalie, pode ser? Muito bem. Nathalie, você sabia que quando um deputado federal morre, todos os seus colegas, os 512, mandam uma soma de pêsames pra família desse deputado que junta aí cerca de dois, três milhões de reais? Significa que se eu morrer, você tá milionária, né? É isso, eu não preciso de mais tempo do que isso, não. Acho ótimo, já me convenceu, inclusive, seja que puder passar seu número, CPF, foto do cartão frente e verso, acho que a gente já pode organizar esse rolê, né? Maravilha, combinado, então. É, vou passar a usar meu auxílio moradia, então, que eu não uso hoje, mas a partir de te conhecer, é, né, vou fazer, seguir a trajetória, tentar fazer igual o Bolsonaro, né? Usar o auxílio moradia, né, pra... Eu tô precisando sair de casa, então vai ser, vai ficar aí como uma luta, né? Maravilha. Muito obrigado, então, é, já pega, passa o zap dela aí, eu, muito humilde. Não, vem cá, vem cá, você tem mais três minutos pra conquistar de forma definitiva o coração da Nathalie. Você não tá nem um pouquinho com dúvida, Nathalie, ainda? A última vez durou uma hora, dessa vez aqui dois minutinhos, a gente já... É, minha filha, ela já se entregou no início, quando ela falou que é do centrão, o centrão é uma posição muito definida, tem, tem, tem governo, o centrão tá dentro, então é isso aí, é, o Nathalie tá aí, é pra jogo. Ô, Nathalie, você gostou do nosso querido Kim Kataguiri? Acho que ela deu uma travadinha, ó, a emoção foi tanta, ela voltou agora. Opa, alguém me ligou aqui. Voltou. Não, alguém me ligou, DDD21. Ô, Kim, deu ruim. DDD21, é, não, esquece, eu ia fazer uma piada, mas decoro. Pois é, tá sendo gravada essa ligação. É, 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 às vezes eu esqueço. Vem cá, mas você tem mais três minutos aí pra trocar uma ideia aí, pode ir, pode ir pra cima aí, Kim. Tem que cumprir os cinco. Três minutos? Tem que cumprir os cinco. Tem que cumprir os cinco? Não, mas na Câmara dos Deputados a gente aprende que você sempre utiliza o mínimo de tempo possível, porque quem gosta de falar é oposição, né, o governo quer votar. Então eu quero partir logo pro, né, pro negócio que interessa, não quero ficar enrolando, obstruindo a relação. Eu estou a favor. Tá vendo, ó, todos aqueles que concordam, permaneçam como se conta, aprovado por unanimidade. Por favor, vambora agora. Caralho. Você pode se encontrar, você mora em Minas mesmo, comprar passagem pra você amanhã, você vem aqui pra Brasília e tá aquele pau. Ótimo, já faço minha carreira aí já, você vai me bancar, me indicar. Você sabe que a gente consegue vaga pelo QI, né? Claro, quem indica, lógico. Sou já pilantríssima essa NASA, aliás, adorei. Então eu estou aí por você, meu futuro depende de você. Fechou muito, Milder. Pô, eu esperava menos, eu esperava menos, cara. Eu achei que ele não ia, eu achei que ele ia vir com um papo de lerdão aqui, não ia pegar a nossa querida Nathalie. O cara conquistou em dois, bateu o recorde, cara. Nenhuma mulher, ó, ó, a gente faz o vai dar namoro, tem o quê? Quase um mês. Nenhuma mulher foi conquistada em dois minutos. Kim Kataguiri, o deputado do sexo, estão falando aqui no chat? Sexo. Você concorda aqui? Com certeza, olha, olha a minha feição exala. 25 anos por tesão, hein? É, lógico, meu Deus do céu, é metade tíbia, 25% adota o resto do sexo. Eu esperava muito menos também, viu? É, não, mas ô Bruno, não tem essa não, de ficar lerdão, não. Não, Fih, dois anos no parlamento, tem um ditado lá dentro da nossa querida Casa Legislativa Federal. Tem 513 lá. Tonto não tem nenhum, porque o mais tonto lá enganou 30 mil pra estar lá, então. Que risada boa. Vem cá. Ô Nathalie. O nosso querido Kim Kataguiri, ele já superou o nosso outro querido, Lil Vinicinho? Nossa, com certeza. Eu acho que quem me ligou aqui foi o Vinicinho. Foi o Vinicinho? Eu acho que foi. Ele acabou de mandar um desgraçado aqui na hora. Quem que é esse Vinicinho aí? Como é que é? Qual que é o endereço dele? Foi assim, ele tentou conquistar o coração da nossa querida Nathalie. Ah! E o nosso primeiro vai dar namoro, na primeira edição. Ah, entendi. E aí não acabou saindo como esperado e tal, no final ele não conseguiu. Ah, peraí, deixa eu abrir o WhatsApp aqui, Alexandre de Moraes. Como que é o nome desse cara, hein? Lil Vinicinho. Lil Vinicinho, beleza. É um grande faceu, um grande faceu, pô. Passando aqui pro Procurador-Geral da República pra ele ir esse vagabundo aqui já. Vamos acabar com a concorrência logo no início, né? Eu vou me vingar, hein? Ô, Kim Kataguiri. Sim, senhor. Ó, já que você é tão bom do xaveco, eu posso colocar você depois com mais outra menina? Não, depois não. Vou dormir, tá muito tarde. Ah, beleza. Então, outro dia você participa mais. Vem cá. Isso aí. Tô à disposição aí. É nóis. Ô, Nathalie. Na minha cara e o meu dinheiro, os meus milhões, a minha vaga. Você continua depois o papo com o nosso Kim Kataguiri? É Kataguiri que pronuncia? Kataguiri, Kataguiri. Kim Kataguiri depois no privado? Isso. E meu segundo sobrenome é Patroca, viu? E não é piada, é Kim Patroca Kataguiri. Que bosta de novo, hein? Vem cá, pessoal. Tô, ô, ô. Respeito aí com a minha mãe aí, ó. Minha mãe. Daqui a cinco subs vai entrar aqui o Richarlison Pombo. E daqui a quinze vai entrar o Supla. Ao vivo. Ô, Kim. Sim, senhor. Você quer mandar uma mensagem aí pro pessoal que tá assistindo? As mulheres que estão assistindo? Estão seduzidas? Mulheres que estão me assistindo. Quero mandar um recado pra cada uma de vocês. Ah, não. Isso eu não posso. Senão vai entrar o Ministério Público Eleitoral. Então vou mandar outro recado pra cada uma de vocês. Que vocês adorem o nosso presidente Jair Bolsonaro. Um homem que fez a sua carreira na defesa dos direitos das mulheres. E que até hoje tá aí pra defender... E tá aí até hoje, né? É o autor da Lei Maria da Penha. Foi um projeto de Jair Bolsonaro. E que tá aí agora fazendo um excelente trabalho na defesa dos direitos femininos aí. E fazendo uma excelente condução da pandemia aí. O nosso presidente garantiu cloroquina pra casa de cada uma de vocês. Mulher brasileira. Forte abraço. Selva. Ô Kim, tem uma amiga minha que de hoje em quando ela participa aqui da live. O nome dela é Yasmin Senna. Ela é muito fã do presidente Jair Bolsonaro. Se você puder participar outro dia, eu gostaria muito de fazer esse encontro entre vocês, viu? Claro, com certeza. Uma mulher maravilhosa. Pra você ter ideia, assim, ó. No currículo dela tem o Justin Bieber. Tem o Gil Cebola também? Tem o Gil Cebola, amigo do Neymar. O Gil Cebola. Pô, tem uma galera bem legal aí, ó. Você podia entrar aí no meio, viu? Combinado. Bom, eu falei aleatória comigo mesmo. Falaram um negócio do seu meio muito humilde, muito humilde. Eu falei que porra de muito humilde. Eu sou humilde. O que vocês estão falando de muito humilde? Aí entra lá, não sei o que. Aí eu entrei, eu vi esse seu programa aí de Celso Portioli aí, de namoro. E aí eu fiquei vendo o cara contrabandista de camiseta do Paraguai aí, tentando falar com a mina aí. Eu fiquei perguntando o que a vida gosta de ler. Mano, o maluco tem 18 anos com aquele bigodinho, cabelo roxo. Ler o quê? Vai tomando o cu, mano, que gosta de ler o quê? Caralho, se fuder, mano. Caralho, não pegou a mina, né? A mina queimou ele, cara. Foi foda. É, mas também... De papo merda. Então, de verdade, você gostou de forma definitiva do nosso Kim, né? Sim, com certeza. Certeza absoluta. Então, beleza. Vocês continuam esse papo aí no privado? É, gostei. E eu tô vendo que ela realmente é uma pessoa assim, ó. Já tem ali, tem um chupãozinho ali no meio do pescoço ali dela, ó. Não, eu... Ah, tava coçando, né? É verdade, é verdade, Nathalia. Depois você passa os apéia, é nóis. Eu tenho um gato aí, ele me arranha. É. Aham. Caralho, hein? E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti